Gabriel Pires comemora gol em estreia, mas lamenta o resultado. Salve torcida do Fogão! Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. O Glorioso empatou mais uma vez no Brasileirão. Juventude e Alvinegro encerraram a 23ª rodada por 2x2 neste domingo, no estádio Alfredo Jacone. Autor do segundo gol, Gabriel Pires comemorou a estreia em grande estilo, mas lamentou o resultado. O jogador ainda destacou que o horário da partida a tornou mais difícil de ser disputada. Sabíamos que seria difícil, pelo fator de eles estarem precisando dos pontos, como nós também. É um horário atípico também, não é desculpa, mas são fatores que contam. O resultado não foi o que queríamos, buscamos a vitória e é isso que vamos buscar até o final do campeonato. Temos muito a evoluir ainda, disse. Sobre a minha estreia, teve o gol, foi positivo, mas o sabor não é o mesmo com o empate. Temos que trabalhar para conseguir os pontos necessários, completou. Com o resultado, o Botafogo estacionou na 13ª classificação do brasileiro. O Alvinegro volta a entrar em campo no próximo domingo, no Clássico contra o Flamengo, às 18h, no Maracanã. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse jogo. Esse foi o nosso vídeo. Em qualquer momento voltaremos com mais notícias do Glorioso. Muito obrigado por ficar até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau.